Fazenda São João, Ribeirão do Pinhal, Paraná. Eu venho da família de cafeicultores, sabe? E na época que eu comecei a ficar adolescente, eu tinha um vizinho que mexia com pecuária e toda a vida eu achava ele o bambambam da pecuária aqui em Ribeirão do Pinhal. E aí, dali pra frente, eu comecei a pegar gosto e lá no meu pai comecei a mexer com gado de leite. E aí, quando eu vim pra cá, pra essa propriedade do São João, era café aqui também. Aí depois eu implantei o leite em 2005 aqui e de lá pra cá a gente vem melhorando e aí os ovinos entraram como pro gasto, né? A princípio, hoje é uma fonte de renda interessante pra propriedade e nós estamos no leite de 2005 pra cá e os ovinos também. Só que os ovinos na época eram em bem pequena quantidade, né? Hoje não são muitos, são uma faixa de umas 180 cabeças, né? Até você aprender, a gente leva algumas lambadas. Mas assim, quando você tem parcerias interessantes na vida da gente, a gente consegue atravessar esses obstáculos com mais facilidade. No caso, o pessoal da Energia, que é um dos parceiros nossos na parte de Ordenha, na parte do Vermissal, do DeFry, agora que nós vamos iniciar agora em 2020, o DeFry nas vacas de leite, né? Então, a gente tem que procurar essas parcerias, né? Sem essas parcerias aí, fica difícil. Hoje, assim, é um problema seríssimo. O carrapato e junto as moscas, né? A gente está com um problema sério aí de verruga proveniente da infestação grande de carrapato e mosca. Então, agora a gente, até pelo desafio que foi lançado com a energia do Vermissal há dois anos atrás, e os resultados que nós estamos tendo com os ovinos, agora nós vamos fazer o desafio com o gado de leite, né? Para a mosca, que é um problema seríssimo aqui nosso, e diminui leite, é um problema sério, sabe? E o carrapato também, que não fica atrás, né? Que é um dos gargalos aí das pecuárias nossas. Semana passada, perdi uma vaca de 45 litros de leite dentro do curral, com manejo. Então, assim, você pega um animal desse que você perde e põe na ponta do lápis, aí você fica um punhado de tempo pagando o produto, que não precisaria ter feito isso, né? Então, é por essas e outras que a gente está tentando usar essas ferramentas que a Champion está trazendo para a gente agora aí. Nos carneiros, a cada 20 dias nós estávamos desverminando eles e perdendo o animal constantemente, principalmente os borregos, sabe? Era assim, teve uma época assim que nós até meio que desanimou, sabe? E agora não, agora a borregada está desmamando antes, mais pesada, sem perda, né? Então, assim, mudou violentamente o manejo. A principal mudança foi o uso do vermissal. Olha, fica assim um troço que parece que é mentira, né? Eu tenho uma parceria com a faculdade aqui de Bandeirantes, aqui, que eu tenho uma parceria com eles. A gente faz umas aulas práticas aqui na propriedade. E a última vez o veterinário, o doutor Marcelo, falou, Quando que você desverminou os seus carneiros a última vez? Eu falei, faz 11 meses. Aí ele olhou assim, espantado, 11 meses, é? Pô, mas como assim? Eu falei, é, 11 meses faz que eu desverminei ela a última vez, nem me lembro mais o produto que foi usado. Eu falei, mas o que você está fazendo agora? Porque, estranhou, né? Porque a cada 20 dias a gente desverminava. Eu falei, não, eu estou usando um produto da Champion, assim, assim, assado. Tanto é que agora eles estão usando na faculdade o vermissal, que eles ficaram indignados com o resultado, sabe? Coletaram as fezes para fazer o APG. E a verminose é bem controlada mesmo, apesar de estar com 11 meses sem desverminar, né? Então, sim, foi um troço muito interessante que aconteceu. E eu fiz meio escondido dele, sabe? É aquele negócio, né? Tem que usar criteriosamente. O animal tem que lamber todo dia. Eu acho que é a parte mais importante de tudo, né? É garantir o fornecimento do produto diário. Depois do vermissal, que diminuiu o manejo, os animais, como eu já falei, começou a desmamar mais cedo. Nós começamos a notar também o índice de parto gemelar na borregada, né? Que isso aí tudo está relacionado também com alimentação, né? Mas se você tiver uma alimentação e verme dentro da barriga, você pode dar o que você quiser, que o problema vai vir do mesmo jeito. Então, a partir de agora, de dois anos para cá, que nós começamos a usar o vermissal, nós tivemos mudanças, assim, violentas, sabe? Em cima de partos gemelar, aumentou muito a parte gemelar. Nossa, era difícil criar uma carneira com dois na época. Era muito difícil. Hoje nós já tivemos de trigêmeos, entendeu? Sim, está normal vir trigêmeos. Então, assim, eu acho que veio para ficar o vermissal. O vermissal veio para ficar e vai ficar para agora, até onde estiver dando resultado legal. O dia que eu esqueço de buscar o sal para misturar, lá ele já fica um louco, né? Ele fala, ó, está faltando sal para fazer a mistura, né? Então, hoje não ficamos mais sem o vermissal. Recomendo, recomendo. Pode usar, é garantido. O produto, desde que forneça diariamente, né? Tem que, o animal está lambendo todo dia. Aqui, ali e em qualquer lugar do Brasil. Champion.